Tá me filmando? Ah, tá. Filha-se aqui então, seu otário. Filha da puta. Vou jogar, ó, quatro pro alto. Joguei três que eu desviou. Pronto. Venha aqui que o seu negão. Vou sair, hein? Tô aqui no server sozinho, me divertindo. Tô da quebrada já. Pegou uma plantada igual otária. Quem? Você? Tô dando drift aqui na calçada, garoto. Tu não sabe de nada da minha história, da minha vida. Ali, ó. Ganhas merdas. Drifteira, ó. Nossa senhora, ó, de cima ainda. Ganhas merdas. Ó, arranquei até uma porta do carro. Parou do drift. Caralho. Nossa, caí no valão. Aí, ó, tá vendo? Muito bom, muito bom, Bianca. Muito bom. Isso aqui é talento puro. Caralho, o cara acabou com o carro, hein? Tu não viu nada ainda? Fiu até entrar pra ver. Caralho! Como é que eu vou passando aqui pra nós? Onde que tu fez? Caralho! Não! Não cai na água! Nossa! Nossa! Meu Deus, Velozes e Furiosa. Não te deslizei na água. Vai tomar no cu, irmão. Eu vou ter que sincronizar minha carga de novo. Nem mais como é que sincroniza essa porra. Jogo de vagabundo. Vou pesquisar, Devo. Se gaber em caminhoneiro. Tomar no cu. Ah! Tomar no cu. Você é só dos gordos. Vai, vamos lá que eu quero subir naquela ponte de novo. Ô, caralho! O que é isso? Tá virando um cavalo, o carro? Fazer uma coisa, hein? Vai, sobe aí na calçada direitinho. Tira o carrinho do extra aí da frente. Vou te atropelar não, Neide. Pode ficar tranquilo. Tô na moralzinha aqui. Nossa, eu quero subir naquela ponte ali. Tira o carrinho do extra aí da frente. Vai, sobe naquela ponte ali. Não é pra ti. Tô dando uma volta. Jesus. Nossa, crachou meu jogo, vacilão. Poxa, tá me divertindo. Descrachou. Descrachou. Ai, travou. Ih, de novo. Ai, agora crachou. Poxa, o server caiu. Fiquei chateado. Paiasso. Neo! Pimpinha! Eita, a espécie aí. Quer deixar a espécie, né? Pimpinha! Beleza, então. Pimpinha! Rábia! Pimpinha! Olha a espécie de frente! Porra! Bora lá, bora ver quem tem... É féssimo. Vambora, é que eu vou explodir esse pente de memória agora, rapá! Eita! Passei ele a lambida, bro. Vou matar o olheiro ali, peraí que eu vou passar a lambida nele. Peraí, no rim, no rim. Toma, no pescoço! Nossa, agogou, mano. Quem mais que eu vou passar a lambida aqui? Vem cá, paraíba! Eita, porra, vete, pera, bro. Ta mulher tem voz de vete sangalo? É. Nossa, tu acha? Aham. E essas combi que não destrói? Que eu taquei e tiro nelas um milhão de vez e não destrói. E aí, Bia, vai gravar, mano? Verdade, que tá frisada. É, é, é. Há, tizai baldía. Tchau, tchau.